A humanidade sem amor Musica e letra para o Paulo Assis Não sei se é o começo ou se é o fim 3, 4 Estou ficando apavorado Com esse mundo tão desigual Vivendo meio atrapalhado Meu Deus, mostrando um sinal O povo ficando agroneado Relatando, brigando bem com mal Vamos tomar mais cuidado Seguindo meus planos Celestial, celestial Quero encontrar felicidade Realizando meus planos Amanhecer vivendo a vida como a vida Me ensinou Enfrentando a realidade A natureza reclama Da sujeira, poluída, humanidade Sem amor Noite e dia vão se passando E ninguém sem fazer nada A gente vê só preservada E o povo só delirando Acabando com a natureza perfeita Não vê se isso é coisa do capeta Água e fogo só destruindo Não sei se é o começo ou o fim Desse planeta Desse planeta Quero encontrar felicidade Realizando meus planos Amanhecer Amanhecer vivendo a vida como a vida Me ensinou Enfrentando a realidade A natureza reclama A sujeira, poluída, humanidade Sem amor Cuidado, tome muito cuidado Que a natureza está reclamando Falou?